É, o São Caetano visitou o 15 de Piracicaba na última sexta-feira lá no Barão de Serra Negra pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista. Ao término da partida, o time da casa ganhou por 2 a 0, resultado que eliminou o azulão lá da competição. Pressionando desde o início a partida, o clube mandante abriu o placar aos 6 minutos. André Cunha cobrou o pênalti com categoria e colocou o 15 na frente. Ainda na etapa inicial, aos 45 minutos, a agremiação de Piracicaba ampliou. André Cunha avançou pela direita e bateu cruzado, dando números finais ao duelo. Olha, durante a segunda etapa, o São Caetano tomou conta da partida e criou oportunidades para descontar o placar. No entanto, a bola insistiu em não entrar, definindo assim a desclassificação do azulão da disputa.